Bem-vindos ao CD Mentalidade 2. Após todo o processo mental que já explicamos no CD número 1, vem a ação. Aquilo que conta é o que você faz. Não conta o que você espera. Não se trata daquilo que você queria. O resultado depende do que você fez. Por isso já ouvimos a frase que diz que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Mesmo que você decida não plantar, você vai colher do mesmo jeito. Vai colher escassez, ignorância, doença. Lembrem que o sucesso requer energia. A sabedoria requer energia. A saúde requer energia. Se você simplesmente deitar na cama esperando que as coisas aconteçam, eu vou lhes dizer o que vai acontecer. A pobreza vai ser automática. A ignorância também. E o fracasso vai chegar até vocês. Cultivar valores é como cultivar um belo jardim. Tem que se dar o trabalho de limpar a terra, como limpar sua mente. Preparar o terreno. Colocar adubo. Colocar as sementes. Ideias boas e informação correta. E esperar com paciência. Cuidando e protegendo. Cuidando e protegendo. Regando suas plantinhas. E finalmente vai ter belos frutos. Os frutos chegam mesmo que você tenha ações pequenas. Porque a chave do sucesso não é uma única ação intensa e massiva. E sim, ações pequenas repetidas todos os dias. Repetidas todos os dias. É assim que chegamos à lei da acumulação. Tudo se acumula. A sabedoria se acumula página após página. A saúde se conquista saindo fazer atividade física todos os dias. Usando uma nutrição correta todos os dias. E a riqueza? Se acumula com cada moeda que chega até você e é guardada e bem investida. As gramas de gordura do café da manhã se acumulam com as do almoço. O colesterol deste ano se acumula com os do ano que vem. Os líderes que você forma também se acumulam com os do ano passado. E assim vai construindo sua fortuna. A constância vence qualquer barreira. A natureza funciona assim. Caem pequenas gotinhas que parecem inofensivas. Mas que pela sua constância podem inundar uma cidade. O homem é mais forte em seu agir. Só que é menos constante. Quer resultados rápidos e não dá tempo as sementes começarem a gerar os frutos. Então o que você faz tem o seu efeito. E o que você não faz também tem o seu efeito. Você pode jogar e ganhar ou pode jogar e perder. Mas não pode dizer que não vai jogar. Você já está nesta vida e ao final dos seus dias vai ter um marcador no jogo. Muitas pessoas pensam que para se ter sucesso precisam de grandes esforços. E a realidade é que só precisam fazer pequenas coisas só que de forma disciplinada e constante. Foi assim que eu construí a minha organização. Reuniões todas as semanas. Eventos todos os meses. Clientes todos os meses. Essa acumulação vai te dar uma fortuna. Algumas pessoas não acreditavam na apresentação que eu fazia. Iam embora. Outras ficavam. E eu continuava na semana seguinte e no mês seguinte. E é isso que você deve fazer. Começar um plano bem desenhado rumo ao seu sucesso. E cumprir com sua parte todos os meses. Todas as semanas e todos os dias. Todos os dias. O sucesso está esperando por você. Vamos mudar um pouco de assunto. As pessoas perguntam. Mas por que eu devo ler mais um livro? Ou escutar mais um áudio? Ou comparecer em mais um treinamento? Se eu já fiz isso no mês passado? É a mesma coisa? Isso é a mesma informação? Eu não preciso dela? Seria mais ou menos como se um comerciante falasse. Mas por que eu devo abrir minha loja todos os dias? Se eu já abri a semana passada? Ou o empregado que questiona por que dele ter que cumprir determinada função se ele já fez o dia anterior? Ou aquele estudante que diz que já foi na aula daquela matéria a semana passada? Sempre haverá coisas novas mesmo que o tema se tratar seja igual. A vida funciona por rotina. Só que tem rotinas corretas e rotinas incorretas. Resultados bons e resultados ruins. As pessoas não entendem que o ambiente e as circunstâncias estão desenhadas para te empurrar para uma vida de fracasso. Outro exemplo poderia ser tomar banho. Por que você deveria tomar banho hoje se você já tomou banho ontem? Por que deveria escobar os seus dentes à noite se você já escobou pela manhã? A realidade é que tem muita poeira por ali. E parte dela gruda em você. Então a limpeza da sua mente deve ser igual que a limpeza do seu corpo ou do seu carro. A poeira do fracasso gruda em você todos os dias. Isso é automático. Mas se você quiser se livrar dela, não é automático. Requer esforço, requer disciplina, requer constância em sua luta contra a acumulação errada. Todos estamos acumulando alguma coisa mesmo que não percebemos. A pergunta seria, o que você vem acumulando nos últimos 10 anos? Qual é o resultado daquela acumulação? Doença, pobreza, ignorância? Você acumulou dívidas? Acumulou gordura? Você pode acumular trabalho ou descanso? Pode acumular diligência ou pode acumular negligência? O que você vem fazendo com essa poeira dos últimos 10 anos? Ela foi se acumulando pouco a pouco? Pouco a pouco? E hoje você não sabe mais para onde começar a se livrar dela? Bom, não deveria ser tão complicado. Você quer construir um grupo? Fazer o seu cheque crescer? Então você precisa acumular atividade. Atividade disciplinada. Precisa acumular ligações. Visitas. Precisa acumular convites todos os dias. Clientes novos. Indicações. Precisa acumular um bom acompanhamento. Acumule reuniões. Apresentações de negócio. Acreditem, o poder da acumulação é incrível. Uma visita a mais todos os dias pode representar 260 oportunidades de conseguir clientes ou distribuidores novos em este ano. Essa é a diferença. Você está se dirigindo ao sucesso ou rumo ao fracasso? Você está medindo seus números ou você está trabalhando de forma descontrolada? De forma desorganizada? O que você fez hoje? Não muito? Então isso também vai gerar um resultado no final do mês. A chave é corrigir sua balança mental. E avaliar as coisas como as pessoas de sucesso que você admira. Copiar essa balança mental. Ajustar a sua balança. Vamos explicar melhor este conceito. Já dissemos que a nossa mentalidade se forma a partir de tudo o que nos rodeia. Que exerce influência sobre o que nós pensamos e decidimos. Temos modelos e vamos perceber que somos nós mesmos que escolhemos esses modelos. Esses modelos, quando éramos crianças, são os nossos pais. Mais em diante, podem ser os nossos amigos, atores de telenovelas ou cantores. Por isso muitas empresas usam essas pessoas para nos dizer que tipo de creme dental devemos utilizar ou em que banco deveríamos abrir a nossa conta. Essas empresas estudam os seus consumidores como um cientista estuda um assunto dentro de um laboratório. Se eles percebem que a multidão gosta de um cantor, então é justamente ele que vai fazer o próximo comercial anunciando seus produtos. E assim, o que nós pensamos que são as nossas escolhas, em realidade foram colocadas em nossa mente por nossos modelos. Por causa disso, a sociedade como um todo tem paradigmas estabelecidos, que inconscientemente são seguidos. A pessoa vai para a escola e depois para a faculdade. Eu não tenho nada em contra das faculdades. Acredito que formam bons profissionais. Só que muitos desses profissionais acham que porque já tem o título, agora vão ficar ricos de forma automática. Ou que por ter esse título são superiores a outras pessoas. E em muitos casos, menosprezam aqueles que não estudaram. A vida não joga com as mesmas regras. A vida dá recompensas materiais para aqueles que usam seu engenho, seu tempo e seu trabalho em servir as pessoas. É claro que com uma profissão e um título você pode servir as pessoas e ganhar muito dinheiro. Mas o valor está no seu serviço e não unicamente em conquistar o título. Por isso tem muitos empresários que conquistaram muito sucesso e nunca foram para a faculdade. Eles desenvolveram bons produtos e criaram maneiras de servir melhor aos seus consumidores. E dessa forma fizeram suas fortunas. E agora contratam pessoas que estudaram mais do que eles. Só que eles trabalham como seus empregados. O importante é não se confundir. As melhores famílias têm os seus filhos nas melhores faculdades. É um lugar onde vão se conquistar ótimos relacionamentos e se formar bons profissionais. Mas muitos deles não vão atuar na área que estudaram. E sim cuidar do negócio familiar. Que em muitos casos foi fundado pelos avós que não tinham faculdade. Não é assim. É um tremendo erro invalidar a experiência e o conhecimento que uma pessoa de sucesso tem na prática. Somente porque ele ou ela não tem um título universitário. Para se conquistar o sucesso, a pessoa precisa estudar sim. E muito. Só que as matérias de estudo são diferentes e nem sempre se ensinam nas faculdades. Por exemplo, poderiam se ensinar riqueza, módulo 1. Ou sucesso, módulo 2. Comunicação. Abundância. Como criar fortuna sem capital. Como lidar com grupos e pessoas difíceis. Não somente estudar os recursos humanos. E sim o tema de liderança. Como inspirar os outros. Como lidar com as emoções. Como ter metas. Como ajustar a sua filosofia. Temas como atitude e resiliência. Como negociar. Nós temos que entender que o fator mais importante em nossos ganhos não é a economia. E sim a nossa filosofia. Vamos entender melhor esse conceito. Na revista Você S.A. de fevereiro de 2013. Aparece uma matéria que fala justamente sobre este ponto. Das qualidades ou qualificações que hoje em dia as empresas procuram em seus executivos. E como o Brasil precisa de educação e capacitação de forma urgente. Porque as faculdades não estão cobrindo esses assuntos. Existem conhecimentos técnicos e conhecimentos do ser humano e seu comportamento. Deveríamos estudar ambos. Então falando de como ajustar a nossa balança mental. Qual seria a solução? A solução é buscar as conquistas desses modelos. Que nós escolhemos. Nas áreas do seu interesse. Lembrem-se que o sucesso não é ter um milhão de dólares na conta. Ou uma Ferrari. Sucesso é ter equilíbrio nas áreas da sua vida. Pensemos em seis áreas. Sua área física. Que tem a ver com sua saúde. A área mental. Tem a ver com seus conhecimentos. A área social. Os seus relacionamentos. A área econômica. Suas finanças. A área espiritual. Sua relação com o Criador. E sua área familiar. Cada área é importante e exige tempo e esforço para cuidar dela. Então o sucesso em uma área não compensa o fracasso em todas as demais. Não compensa ter muito dinheiro e perder sua saúde. Você gostaria de ser o homem mais rico do cementério? Eu acredito que não. Mas não compensa ter só saúde e perder sua família. Não compensa ter família e saúde, mas estar pobre e não dar a sua família uma vida digna. E assim vai. Todas as áreas precisam equilíbrio. E alguém verdadeiramente bem sucedido é aquele que consegue investir o sucesso econômico para cuidar direitinho das outras áreas. Então cada modelo que nos imitamos deve garantir resultados na mesma área em que nos buscamos melhorar. Ele mesmo deve ser referência daquilo que você quer conquistar. Porque se fizermos isso vamos perceber que nem sempre os professores universitários têm os resultados na área que ensinam. Ou nem sempre os cantores sabem sobre cremes dentais. Ou os jogadores de futebol sobre abrir contas bancárias. A chave está em copiar a balança mental das pessoas que já têm aquilo que você quer conquistar. Se você quer ficar rico com marketing multinível, você precisa olhar os seus líderes. O que para eles é importante deveria ser importante para você também. Se para eles é importante ler livros, para você deveria ser importante também. Se para eles é importante ir em treinamentos, você não deve questionar isso. Você deve comparecer também. Se para eles é importante qualificar a todas as promoções, para você deve ser importante isso. E tudo aquilo que você perceba que vai contra os hábitos e comportamentos de seus modelos, então você deve mudar, deve evitar aquilo, se comportar de forma diferente. Essas são as mudanças de filosofia. Os ajustes a serem feitos em sua atitude, em seus hábitos, em seus costumes. Copiando a balança mental deles, muda a sua. Quase deveríamos perguntar a opinião deles em relação à economia, em relação ao dinheiro, às oportunidades e ao sucesso. Em relação a todos os temas nos quais nós percebemos que estão os segredos do seu sucesso. Se seus resultados são ruins, volte e avalie sua atividade diária. Avalie seu comportamento. Avalie seus exemplos. Os modelos que você segue. E faça as correções necessárias. Eu não acredito quando eu apresento o negócio para alguém e ele por alguma razão não fica interessado. Ou tem uma reunião de negócios onde tem muitos convidados, alguns chegam por panfletos ou pelo anúncio, e no meio da reunião alguns deles vão embora. Eles estão pensando nas suas balanças mentais e estas ideias de sucesso, de progresso, de negócio próprio, não têm nenhum valor para eles. Negocio próprio não é importante para eles. O peso desta ideia vale um. E eles estão calculando errado. E por isso sua vida está como está. Eles colocaram emprego na gaveta do importante e negócio próprio na gaveta de não importante. Entendem isso? Muitos deles estão sofrendo para pagar suas contas e quando você oferece uma oportunidade, eles a recusam. Dá para entender isso? Agora, a chave está em que você não se frustre quando isso acontece. Porque agora você já entende como funciona a mente deles. E não se preocupa mais com isso. Não é sua culpa. Não foi sua apresentação. Foi simplesmente que eles não estavam preparados. Não tinham a informação certa. Eles não dão valor a estas coisas. Não acreditam. São céticos e negativos. E outros que cadastram na empresa e depois somem. Desaparecem completamente e você fica louco atrás deles se perguntando Por que não vêm em todas as reuniões? Por que não viajam para os eventos? E a resposta é Isso acontece por causa da sua mentalidade. Por causa da sua balança mental. Para essas pessoas chegar cedo ao seu emprego vale 100. E trabalhar para eles mesmos não vale nada. Se matam trabalhando pela segurança do seu salário baixo. Roberto Kiyosaki diz em seu livro Pai Rico Pai Pobre Que aquele que só procura segurança paga muito caro por ela. A segurança se paga com a sua liberdade. Com o salário que seu chefe te paga Ele decide se você vai poder sair mais cedo para o programa na escola dos seus filhos ou não. Se você pode pegar um dia livre pelo aniversário da sua filhinha ou não. Qual é o horário que você deve chegar? Em qual horário você sai? Que tipo de férias você tem? Qual é a roupa que você vai vestir? É o uniforme da empresa, é claro. Qual horário você sai para almoçar? E quantos minutos você tem para o almoço? Tudo isso acontece porque você decidiu trabalhar pela segurança de um salário. Quem quiser segurança fica numa posição muito frágil. E em muitos casos, em um lugar de sentir a verdadeira segurança, A pessoa vive com medo de ser demitido. De que a empresa reestruture seu quadro de funcionários E que ele perca suas regalias. Ou que tirem dele o seu cargo. Isso não acontece só com os empregos básicos e de início de carreira. Também acontece com autos executivos que deram sua vida pela empresa. E que em algum momento de crise econômica do país, Muitas empresas realmente demitiram grande parte dos seus funcionários. E uma pessoa que tinha um alto salário, Às vezes não era pela sua capacidade. E sim pela sua trajetória. Pelo tempo de serviço naquela empresa. Dificilmente aquela pessoa consegue aquele mesmo salário que tinha antes em outro lugar. Eles entram em depressão e ficam em casa se recusando a trabalhar por um salário menor. Conhecem pessoas assim? Em outros casos, mesmo que a empresa não esteja em crise, Simplesmente trocam a trajetória e o tempo de serviço de alguém Por meninos que hoje em dia já tem pós-graduação, Falam três línguas e aceitam entrar ganhando a metade do que aqueles outros funcionários com 20 anos de carreira. Então tudo tem a ver com os valores que você adquiriu. Esses valores estão certos ou errados? Os seus resultados vão mostrar isso. Eu tive que corrigir muitos valores também. Quando eu era adolescente, meus hábitos eram ruins. Hábitos em alimentação, não tinha atividade física. Eu tive que corrigir isso. Eu não gostava de ler. Eu não gostava de estudar. Tive que corrigir isso também. Eu perdia horas e horas assistindo televisão. Eu tive que mudar isso. Eu comecei a me alimentar corretamente. Eu comecei a ler livros, participar de treinamentos e começar a avaliar as coisas como os meus líderes e mentores. E isso, amigos, mudou completamente a minha vida. Se certifique que você tem um sistema de avaliação correto. Que investe seu tempo e seu talento em uma verdadeira oportunidade. Que vai cuidar de você e da sua família no futuro. Não confie em sua aposentadoria. Você já viu como vive um aposentado? Pois é. Muitas pessoas achavam que para quando chegassem aos seus 65 anos, começariam a viver os seus anos dourados. Mas a realidade tem se mostrado muito diferente do que eles imaginavam. Mas em alguns casos já é tarde demais para corrigir esses erros. Porque assim como eles foram fazendo escolhas equivocadas na área financeira, é possível que também escolheram se alimentar de forma errada, não fazer atividade física. E agora estão doentes. Não tem mais força para trabalhar e seus sonhos não vão se cumprir. Tudo por causa da sua mente fechada. Que nunca tinha tempo, entre aspas, para ver uma oportunidade. Que nunca tinha espaço na sua agenda para comparecer num treinamento. Para assistir televisão, sim. Tinha todo o tempo do mundo. Para comer churrasco com cerveja, sim. Todos os fins de semana disponíveis. Para ficar jogados na areia o mês inteiro de férias, sim. Todo o dinheiro e o tempo disponível. Mas para investir o tempo e o dinheiro quando ainda eram jovens e tinham dois salários dentro de casa, foi uma coisa que não tinha valor em suas balanças mentais. Não é isso incrível? Quem não tiver tempo para investir em sua saúde vai ter que separar bastante tempo e dinheiro para cuidar da doença. Meu mentor Eduardo Salazar dizia, quanto mais dinheiro você ganha, mais tempo você tem para ganhar mais dinheiro. E o contrário também funciona. Quanto menos dinheiro você ganha, menos tempo você tem para ganhar mais dinheiro. Tem pessoas que tem dois e até três trabalhos para conseguir pagar suas contas. Não é isso incrível? Descuidam a sua família e até a sua saúde. Somente porque a pessoa precisa conseguir empregos e mais empregos com salários fixos que lhes proporcionem segurança. Entre aspas. Eles não sabem que se investissem ao mesmo tempo se preparando para dar um bom serviço, com um bom produto e se tornarem empresários, ao momento de servir os seus consumidores com esses produtos, poderiam duplicar e triplicar sua renda no mesmo tempo e em até a metade do tempo. E justamente se aplicaria o que acabamos de falar. Quanto mais dinheiro ele tem, mais tempo ele pode desfrutar. Essa seria a verdadeira qualidade de vida. Mas as pessoas que têm um sistema de avaliação errado não querem escutar essas coisas. Eles querem continuar com sua vida como ela está. Eles reclamam de tudo, mas não fazem nada para mudar. Você mostra a eles uma grande oportunidade e eles te respondem, Mas eu já estou próximo de me aposentar. Ou te respondem, mas eu já estou quase me formando na faculdade. Isso não tem nada a ver, amigos. Porque você poderia investir o seu dia todo para cuidar do seu trabalho ou dos seus estudos e parte do seu dia, algumas horas por dia, na construção da sua fortuna. Só que como você chega em casa cansado, entre aspas, e prefere assistir televisão, a ter que ir num jantar de negócio ou numa reunião para vender mais produtos ou para recrutar mais alguém. Então fica difícil. Essa é a sua resposta. Essa é a resposta que dão eles. Fica difícil. Porque eu chego em casa depois da faculdade, tenho que encontrar com a namorada, tenho que sair com os amigos, ou simplesmente eu quero ficar em casa fazendo nada, assistindo televisão. Eles poderiam melhorar seus ganhos enquanto não precisam deles, mas não fazem nada. Um velho ditado diz que você não consegue consertar o telhado da sua casa enquanto chove. Mas não precisa fazê-lo quando faz solo. Não esperem estar em verdadeiros problemas para tomar as atitudes que de forma diligente deveriam tomar hoje. Então o que você pensa a respeito dos preços? O que você pensa a respeito do governo? O que você pensa a respeito da crise? Dos impostos? Do trabalho? Dos ganhos? Compara essas crenças que você tem a respeito de todos esses assuntos com as opiniões que as pessoas de sucesso têm a respeito dos mesmos assuntos. Aprenda com eles. Se espelhe nessa maneira de pensar. Corrija seus valores. E aceite que os resultados que as pessoas de sucesso têm são melhores que os seus. E por isso suas opiniões são valiosas. São baseadas em fatos e em experiências concretas. Eles têm uma filosofia correta. Por isso a mudança principal é justamente essa. Sua maneira única de pensar. Sua filosofia é o fator que determina as suas decisões. E aquilo que você faz durante um dia. Ninguém faz aquilo que considera que não é importante. Que não é valioso. Cada um se concentra em cumprir com aquilo que para ele são suas prioridades. Jim Rohn chama isso de filosofia. De posicionamento de sua vela. Num barco você recebe o vento que o empurra numa direção. E se você não tiver motor nem vela. Esse vento vai fazer com que seu barco possa vir a chocar contra as rochas. Chama-se as rochas do fracasso. Assim mesmo o vento das circunstâncias pode estar levando o barco da sua vida a chocar contra as rochas do fracasso. Contra essas rochas de doença. Você não tem controle do vento. Você não controla as circunstâncias. Não tem controle do governo. Nem dos preços. Não tem controle das opiniões negativas de familiares ou amigos. Você não tem controle de nada disso. Mas a realidade é que não precisa. Porque você tem o controle do mais importante que é a vela. E com um pequeno ajuste na posição da vela do seu barco você pode ir na direção que você quiser. Independente do vento. Você poderia ir inclusive na direção oposta. Não é isso incrível? Você não tem controle do que acontece. Mas você controla o que você faz a respeito. Você tem em suas mãos o timão do barco. E com um pequeno giro que você dê a ele seus resultados em 10 anos serão totalmente diferentes. O vento das circunstâncias sopra numa única direção. Sempre para o desgaste. Sempre para o fracasso. Chamamos isso de corroção natural. Tudo se corroe com o tempo e sem manutenção. Assim também seus valores podem se corroer com o tempo. Sua saúde. Seu matrimônio. Seus negócios. Tudo tende a se desviar se não tiver manutenção e cuidado. Então você precisa segurar firme o timão. Para não permitir que o vento novamente desvie o seu barco. É uma luta contínua entre o bem e o mal. Entre o sucesso e o fracasso. Entre a saúde e a doença. É uma luta diária. Então em tempos de crise é possível ficar rico? Sim. Mas como é isso possível? Se todo mundo está em crise. Bom, cada vez que eu vou num restaurante elegante E não tem lugar para estacionar Eu lembro dessa frase. E digo para quem estiver comigo Olha a crise. Daí você vai para uma boate cara E não tem lugar para você andar lá dentro De tão jeito que está. Olha a crise. E se você for num show da Madonna Ou do YouTube Com preço de ingressos absurdos E lota tanto que esgotam esses ingressos Olha a crise. E na Copa do Mundo? Será que alguém vai querer ficar de fora? Pessoas do mundo todo vão chegar Desde seus países em crise E gastar uma fortuna em passagens Hospedagens e alimentação Além dos ingressos Só para bater palmas para seus times favoritos Dá para entender que quando a pessoa quer A crise desaparece em sua cabeça É uma questão de foco Onde está o seu foco? Quais são suas prioridades? Qual é a sua maneira de pensar? Você pode sair dessa multidão Que fica sendo arrastada pelo vento da ignorância Ao vento da pobreza Da negatividade Mas para isso Precisa ler os livros Participar dos cursos Mudar seu sistema de avaliação Se preparar para ter sucesso E então você vai perceber Que tem oportunidades a sua volta E que a crise está na cabeça De quem foi treinado Para ver problemas e dificuldades Jim Rohn diz que o sucesso É se afastar no sentido contrário Ao fracasso normal Saúde É se afastar no sentido oposto A doença normal Então é comum ver pessoas Com 60 anos de idade doentes É comum ver pessoas com dívidas E problemas econômicos Isso é comum A chave seria fazer parte dessa minoria Que vai na direção contrária à multidão Que estão fazendo coisas diferentes Que pensam de maneira diferente Seria como ir na contramão E quando você entra numa rua em contramão O que você escuta além das bocinas? Escuta muita coisa Mas esse é o preço do sucesso Escutar muita opinião E muita bobagem De pessoas que não enxergam O que você enxerga Que não acreditam naquilo Que você acredita Por causa do seu sistema de avaliação Eles não conseguem ver Aquilo que você vê E por isso te criticam E te atacam Porque incomoda Que sejamos diferentes Incomoda Que pensemos diferente E quando isso nos gera resultados positivos Então se torna inveja Quando as pessoas falam Que você ficou maluco Então isso é um bom sinal Olha, ele ficou maluco Prefere ficar trancado Numa sala de hotel Num treinamento Em lugar de vir conosco Tomar uma gelada Mas o tempo vai passar E você vai comprovar Que você estava certo Que tudo aquilo Que você dizia a eles Sobre mudar seus hábitos Sobre mudar seus costumes Mudar seu sistema de avaliação E sua filosofia Trouxe resultados incríveis Para você E agora É você que vai poder Desfrutar E eles não Então eles vão falar Que você é um cara de sorte Que eles nunca tiveram oportunidade Que Deus não gosta deles E não sei quantas coisas mais Ou vão dizer Que para eles Essas coisas que você conquistou Não são importantes Que eles têm outras prioridades Tentando justificar assim Seu fracasso Justificando sua falta de resultados Não é assim que acontece Vocês conhecem pessoas assim? Então corrigir valores Corrigir sua forma de ver as coisas Sua avaliação Meu mentor dizia Que todos deveríamos ter a meta De fazer um milhão de dólares Não pelo dinheiro E sim pelo que esse tipo de metas Podem fazer por você Deixem eu lhes explicar melhor Este conceito Quando você coloca uma meta grande Automaticamente você está aceitando Se transformar na pessoa Que vai conquistar essa meta Você está disposto A se tornar essa pessoa Disciplinada Trabalhadora Emprendedora Persistente Arriscada Focada Estudiosa Constante Entusiasmada E eu poderia mencionar Mais 50 características positivas De alguém que enfrenta Uma corrida Rumo a uma meta grande Não necessariamente Uma meta econômica Poderia ser Ganhar uma medalha olímpica Também O ponto é que Todas essas mudanças Em seu caráter No seu ser As habilidades Que você desenvolveu Os novos hábitos Que você adquiriu Por causa desta nova meta Fizeram em sua vida Que você desenvolva Hábitos diferentes Que você se torne Uma pessoa diferente Então o que importa Não é a conquista E sim A pessoa que você se tornou Aliás Você poderia inclusive Perder esse milhão de dólares Que de qualquer maneira Ninguém tira o conhecimento Que você adquiriu E com esse conhecimento Você então Se tornou a pessoa Capaz de ganhar Novamente aquele milhão Por isso é muito importante Desafiar a você mesmo Com metas Metas que te inspirem A mudar Que te motivem A melhorar A crescer E se desenvolver A superar Suas debilidades A enfrentar As adversidades E construir Um melhor ser humano Mais forte Mais sábio Melhor em todo sentido Foi isso Que aconteceu comigo Eu morei em Curitiba Em 1996 E na época Eu não falava português Não conhecia ninguém E tive que aprender Como lidar Com a cultura Do sul do Brasil Com a quantidade De feriados Que tem aqui Com os preços Que são os mais altos De toda a América Latina E na época Eu lembro Eu fazia Uns mil reais Por mês Em média As coisas Não foram fáceis Meu primeiro inverno Quase morri de frio Mas eu lembrava Do meu sonho Todos os dias Eu não podia Retornar ao meu país Derrotado E foi isso Que me manteve Cumprindo com as disciplinas Dia após dia Essa foi a direção Que eu tomei Continuar fazendo clientes Participando de reuniões E treinamentos Recrutando mais distribuidores Escutando os áudios Lendo os livros Foi a direção Que eu tomei Quanto mais difícil Ficava a situação Mais panfletos Eu entregava Mais pesquisas Eu fazia Mais anúncios Eu colocava Para você ter mais sorte Você precisa aumentar Os seus números Eu aprendi Que não existe crise Que supere 16 horas De trabalho Bem orientado Eu não entrei Neste negócio Para ver se dava certo Eu iria fazer Meu trabalho E falar com o número De pessoas necessárias Todos os dias Até der certo Isso não era negociável O sucesso Não era negociável Eu já tinha visto O meu futuro Através dos olhos Do meu mentor O Eduardo Salazar Conseguiu me emprestar Os seus olhos Para ver como seria Minha vida Se eu trabalhasse 10 anos Sem parar em seu plano Com seu sistema Da maneira que ele Ia me mostrar E tendo ele como guia Eu estive disposto A persistir o suficiente Para que essa promessa Se tornasse uma realidade Eu lembro que naquela época Eu não tinha dinheiro Para nada Comecei morando Num bairro horrível No centro de Curitiba Num apartamento De 40 metros Na frente de uma boate Muito esquisita Andando a pé E lutando Para conseguir Chegar ao final Do mês Com contas E acumulando O tempo todo Só que eu terminei Morando no melhor Bairro da cidade Rodeado de pessoas Especiais E de experiências Únicas Eu lembro de pessoas Que há quase 20 anos Trabalhavam como zeladores E na manutenção Do prédio Onde eu conheci O meu mentor De negócio No Equador E eu era um menino De 18 anos À procura De uma oportunidade Eu tinha menos Do que eles Eu nem sequer Estava empregado Hoje Meu escritório principal Fica nesse mesmo prédio Na minha garagem Tem duas Mercedes-Benz E de vez em quando Eu encontro Essas mesmas pessoas Da limpeza E da manutenção No elevador Eles estão Muito mais velhos Chegam com o mesmo uniforme Fazem as mesmas atividades Em cada andar E voltam para suas casas Cinco horas da tarde Eu fico surpreso Como o tempo passou E a minha vida Mudou tanto E a deles É exatamente igual É exatamente igual Só que eles Estão 20 anos Mais velhos Eles deram Essa direção Às suas vidas Eles escolheram Deixar os dias passarem Os meses passarem E no fim 20 anos Se passaram Sem que eles Aproveitassem Os finais de tarde Que tinham disponíveis Todos os finais de semana Que tinham disponíveis Para buscar E achar Uma oportunidade Que pudesse Lhes dar Uma renda extra E quem sabe Em algum momento Juntar suficiente dinheiro Para montar Sua própria empresa Ou pelo menos Ter investido O suficiente Para comprar Um imóvel E viver de aluguéis Mas por que Eles não fizeram isso? Porque ninguém Falou para fazer Porque o plano Tradicional Decia que Deviam cumprir Com seu emprego E não fazer Nada além Do que isso Que não Precisavam Se esforçar Em mais nada Que não era Necessário Aprender mais Habilidades Nem entender O mercado Que não era Necessário Buscar maneiras De melhorar Quem sabe Aprender mais Um idioma Ou entrar Em alguma tendência De mercado Com produtos Bons Ou com serviços Mas ninguém Mas ninguém Mas ninguém Explicou Que o dinheiro Vem das mãos De consumidores Que pagam Por produtos E serviços Eles não tinham O hábito De ler De nutrir A sua mente Com as ideias Que poderiam ter Feito a diferença Total Nas decisões Econômicas Que eles tomaram A cada dia Desses 20 anos Assim também Muitas pessoas Pensaram Que eu estava Louco Por sair Do meu país E vir ao Brasil Muitas pessoas Escolhem os Estados Unidos Ou Europa Para emigrar E trabalham por lá Mas acredito Que poucas pessoas Escolhem o Brasil Para trabalhar Mas foi isso Que eu fiz Mas quem diria Que se passaram Os anos E aqui Iam-se abrir As portas Que me levariam A fazer esse material Por exemplo Que está beneficiando A vida de milhares De pessoas Em todas as cidades E que tem levado Esta mensagem Por todos os cantos Do Brasil Acredito Que a nossa vida É como um filme Com capítulos E cada capítulo É diferente De repente Você já está Passando vários Capítulos ruins Várias dificuldades Vários problemas E a angústia Toma conta de você Mas lembre-se Que este capítulo Não é o filme completo Ele soma parte Se você mudar Estudar E aprender Você pode reverter Essa situação E o filme completo Vai mostrar As suas lutas Vai mostrar Os seus fracassos Mas vai mostrar Também Do que você É feito Vai mostrar Sua coragem E o seu desejo Vai mostrar As decisões Que teve que tomar E vai mostrar Também Suas conquistas E acreditem Em mim Vai mostrar Muitos e muitos Capítulos De sucesso De realização Pessoal De felicidade E de progresso Capítulos Inspiradores Da sua vida Que vão servir Como um exemplo A seguir Por isso Acredito Que vale a pena Pagar o preço Da transformação O preço De colocar Metas altas E ver como isso Te inspira A lutar E a mudar É como subir Uma montanha Você vai sentir Dor em suas pernas Vai sentir frio Quem sabe Sinta medo Ou solidão Mas você sabe Que a cada passo Que você dá Se aproxima Do topo Da montanha Você não pode Ficar parado Você deve terminar O que iniciou Passo a passo Pouco a pouco Você vai chegar No topo Da sua própria montanha Vai lutar Sua própria batalha E conquistar Sua própria vitória Às vezes Essa luta É com você mesmo E seus medos Com você mesmo E suas dúvidas Mas no fundo Você sabe Que existem dias melhores Sabe Que existe Uma vida única E especial Que está reservada Para aqueles Que não desistiram Dos seus sonhos Seria como uma bola De neve Que ao início É difícil De se fazer Ela desmancha Ela quebra Mas com paciência E persistência Ela pode ficar firme E começar a rodar E chega um ponto Em que essa bola De neve Vai ficar grande E gruda Em mais e mais neve A cada volta Que dá Assim acontece Com seu sucesso Ele vai gerar Mais e mais sucesso Você se torna Um imã Mas se lembra Que tudo começou Com um esforço Bem orientado Tudo começou Entendendo Que sua vida Não depende Das circunstâncias Não depende Do governo Nem da crise Não depende Do vento E sim Da posição Da vela Do que você Vai fazer A respeito Da informação Que você adquiriu E das decisões Que você toma Todos os dias Disso depende O que você Vai fazer No seu futuro Eu comecei A fazer Essas correções Em minha vida Com 18 anos E antes dos 30 Já conhecia Mais de 20 países Falava 3 línguas E me tornei Financeiramente independente Isso muda Sua autoestima Você consegue Ver nos olhos De alguém Quando tem estilo De vida Dá para perceber Sua atitude Em suas palavras Em sua visão De futuro É justamente O que nós Lhes prometemos As pessoas Que o nosso presente Pode ser seu futuro Eu me lembro Quando viajei Pela primeira vez Ao México E meu mentor Me hospedou Em sua casa Em sua mansão Para dizer a verdade E quando descemos Da sua garagem Tinha Mercedes-Benz E BMWs Eu era um menino Eu fiquei louco Com aquilo Ele me diz Que tudo isso Que eu estava vendo Eu poderia conquistar Também E parecia Que uma coisa Me queimava Por dentro De emoção Um entusiasmo Que eu não conhecia Era como se Eu tivesse achado Uma mina de ouro E que a partir Daquele momento Meu trabalho Seria ter uma boa pá E disposição Para extrair Daquela mina Todo o ouro Que eu quisesse Porque era inesgotável E sua promessa Se cumpriu Por isso Hoje Eu sinto Que é minha vez De inspirar A vida dos outros De mostrar Que é possível Mudar Que você pode Construir um futuro Diferente Se quiser Eu estou aqui Para ajudar vocês Com as correções A serem feitas Com o mapa da mina Da sua própria Mina de ouro Em estes CDs Vocês vão encontrar As instruções Instruções Corretas Para adquirir A forma de pensar De um milionário Essa é a chave Amigos Que vocês adquiram Informação Jim Rohn Dizia que não tem Nada pior Que ser ignorante Não tem nada Pior que isso Estar sem dinheiro É ruim Mas ser ignorante É o pior Que pode te acontecer E o pior mesmo Poderia ser o que? Ser ignorante E estar ao mesmo tempo Sem dinheiro Talvez algo pior Do que isso Seja ser ignorante Estar sem dinheiro E estar doente Bom Ignorante Sem dinheiro Doente E feio E além disso Velho Esse seria O pior cenário Negativo De uma vida Que foi deixada A deriva Que foi exposta Ao vento Da circunstância Sem timão E sem vela Então ter uma mentalidade Saudável É importante Meu mentor Era médico Ele explicava Que a mente Obviamente Não pode mudar Mas a mente É como a terra Não muda Os frutos Que produz São os que podem mudar O que você Planta Esse O que você Planta É a escolha Sua As sementes Podem mudar Assim como as ideias A terra Não pode mudar É basicamente A mesma Então a mente Não pode mudar Mas a mentalidade Sim Dependendo da qualidade Da matéria-prima A sua mente Pode criar As ideias Mais incríveis Os planos Mais fantásticos E os projetos Mais ambiciosos O milagre Da riqueza É possível Se dermos A mente Os ingredientes Corretos Assim como O milagre Da saúde É possível Se dermos Ao corpo Os ingredientes Corretos Se certifique Que os ingredientes Que você dá A sua mente Que a informação Que você coloca Em sua mente Seja da melhor Qualidade Porque então Isso vai gerar Pensamentos De qualidade Ideias boas Objetivos claros Metas corretas E resultados positivos Cada semente Que você coloca Em sua mente Vai te levar A novas ideias Similares A novas conclusões A novas respostas Tem livros Que falam sobre isso De você colocar Uma ideia Ou um problema Que precisa De solução Em sua mente À noite E repetir Eu preciso A solução Para esta situação Eu preciso A solução Para este problema E sua mente Sozinha Vai trabalhar À noite inteira O seu subconsciente Vai continuar Atraindo as ideias Que vão se transformar Em aquilo Que você estava Procurando Que vai se transformar Na resposta A seus problemas À suas perguntas Muitos dos inventos De humanidade Foram criados A partir de problemas Que precisavam solução E de cientistas Que de repente Às noites Se perguntavam Como poderiam resolver Essas questões Muitos dos inventos De humanidade Foram criados A partir de problemas Que precisavam solução E de cientistas Que de repente Todas as noites Se perguntavam Como poderiam resolver Essas questões Em sua época Com os recursos De que dispunham E sua mente criativa Recebia essas sementes Que eram plantadas E produziam O fruto Das respostas A todas as questões Lembram das vibrações Que nós falamos No CD1 Cada semente Que é colocada Em sua mente Te coloca Em um estado mental E se você plantar Uma ideia De dúvida Por exemplo Ou de medo Essa ideia Atrai mais Pensamentos similares É o seu estado mental As suas vibrações Significa que você Começou a colocar Esses pensamentos Em sua cabeça E depois Você pode falar Que não consegue Fazer mais vendas Que não consegue Fazer mais clientes Que ninguém Compra de você E é claro Que ninguém Vai comprar Porque os seus resultados Somente validam O que está Na sua mente O seu pensamento Promotor Lembram disso? Sua realidade É uma representação Do seu próprio Desenho mental Pessoas e circunstâncias Vão se ajustar Aquela fotografia mental Tirada previamente Então tristeza É um estado mental Alegria É um estado mental Melancolia É um estado mental Entusiasmo É um outro Estado mental Cada estado mental Tem a sua própria vibração E produz seus próprios Pensamentos Que atraem Seus próprios resultados Você deve então Colocar ideias Que modifiquem Seu estado mental Repetir e reafirmar Aquilo que você Quer conquistar Imaginar e visualizar Cada página No livro De sua vida Cada capítulo Do filme Da sua vida A chave está Em treinar sua mente Para eliminar Pensamentos De ideias negativas Porque as pessoas De sucesso Também recebem ideias negativas Mas a diferença É que não ficam Muito tempo Em sua cabeça Elas são eliminadas Elas são substituídas Por ideias boas Por fé De que as coisas Vão dar certo E as pessoas Fracassadas Usam a mesma capacidade Mental Para fazer justamente O contrário Eles também recebem ideias De sucesso De vez em quando Ideias positivas Se criam em sua mente Pensamentos de prosperidade E de progresso Mas automaticamente Vêm ideias de medo E se não funciona E se perco tudo E se não me compram E se me criticam Esses pensamentos De dúvida Fazem com que Os bons projetos Nunca iniciem E as grandes empresas Nunca se formem São pensamentos Que eliminam Qualquer possibilidade De empreender De ir em frente Com uma ideia boa Tiram o fôlego Antes de iniciar A corrida Pintam um quadro Mental de derrota Antes de iniciar A batalha É justamente isso Que a mente faz Por isso Você deve se certificar De que sua mente Está bem treinada De que você Controla seus pensamentos Alex Day Diz que nós Nos tornamos Aquilo que permanece Em nossas mentes Em forma de pensamentos A maior parte do dia Então a pergunta seria Que tipo de pensamentos Permitimos que permaneçam Em nossa mente As ideias E os pensamentos São como os pássaros Ficam voando Em cima de nós Mas permitimos Que façam Ninho Em nossa mente Ou não A mente Ela pode pensar Muito rápido Mas ela Comentos Trocar uma ideia Só De cada vez Por isso Se acontecer Uma coisa ruim Em seu dia Você deve estar Ciente De que não Cabem mais ideias Nesse momento A menos que você Tire aquela Que você deixou Entrar É como uma Máquina de CD Que você pode Ter vários CDs Aí dentro Mas só pode Tocar um De cada vez Um CD Tem várias faixas Mas o aparelho Toca uma faixa De cada vez Assim mesmo A mente Pode focar Em uma coisa De cada vez A sua missão Então É se certificar De permanecer Com as ideias E pensamentos Que te permitam Continuar Progredindo Ter sua meta Clara E eliminar Rápido As outras ideias E pensamentos Que atravessam Seu caminho Dificilmente As pessoas Recebem promoções Em seus trabalhos Por regra geral Eles mesmos Se promocionam Pelas suas atitudes E seu desempenho Laboral Muitas pessoas Não entendem Este ponto Não somos Presidentes Da nossa própria Corporação Em última instância Sempre estamos Trabalhando Para nós mesmos Mas não percebemos Isso Pensamos Que chegando Mais tarde Ou matando O tempo Do serviço Isso não vai Afetar em nada Ou que só Estaria sendo Prejudicado Seu patrão Mas não funciona Assim Tudo tem Seu efeito Lembram disso As pessoas Percebem Quem é bom Servidor E quem não Adivinhem Quem vai ser Renovado Seu contrato No ano seguinte Adivinhem Quem vai ser Colocado Sob maior Responsabilidade Com seus Respetivos Benefícios Laborais O sucesso Está nos detalhes Amigos Você cuida Dos detalhes São pequenas Coisas Que fazem Total Diferença Como um Cavalo De corrida Que ganha Por um Nariz Por umas Quantas Milésimas De segundo Deixou o Segundo Colocado Colocado Para trás E aquele Cavalo Ganha O prêmio Maior 100 mil Dólares E o Segundo Colocado Quem sabe Ganhe Só um Colher De flores Entendem a Diferença As pessoas Que ganham Muito Dinheiro Na mesma Empresa Que você Trabalha Em seus Medos Em suas Dúvidas Em sua Atitude Em seu Vocabulário Em sua Aparência Trabalhe Em você A diferença Não está Onde você Inicia Nem onde Você está Neste momento A diferença Está onde Você pode Chegar No futuro Se se Compromete Em fazer As mudanças E trabalhar Em estas Pequenas Coisas Em estes Detalhes Que são Tão Importantes Que te Colocam Em evidência Que fazem O seu Cliente Preferir Você Então A chave Está Em que Você Aprenda E tem Várias Maneiras De você Aprender Temos Algumas Fontes De onde Podemos Aprender Número 1 A sua Experiência Própria Aquilo Que você Fez Aquilo Que deu Certo Ou Aquilo Que deu Errado Aprender Da Experiência Dizem Que o Ser Humano É o Único Animal Que tromba Com a Mesma Pedra Duas Vezes Bom A chave Seria Evitar Que isso Aconteça Se você Percebe Que você Está No Caminho Errado Quanto Tempo Mais Você Vai Permanecer Nesse Caminho Quanto Tempo Mais Você Vai Continuar Se Fechando Em Suas Líderes Sobre O Que Você Deve Fazer A Resposta Podria Ser Nenhum Minuto Mais A Partir De Agora Eu Vou Aprender E Mudar De Rumo Foi Isso Que Aconteceu Comigo Eu Percibi Que As Minhas Ideias Eran Erradas E Que Eu Não Tinha As Respostas Eu Não Podria Desfrutar Do Sucesso Que Tenho Hoje Se Não Tivesse Feito Todos Esses Ajustes Em Minha Filosofia Em Minha Atitude Em Minha Atividade Em Minhas Disciplinas E Em Meus Hábitos Eu Vivi O Processo Na Teoria Mas Hoje Gravo Este Material Para Vocês Porque Essa Teoria Aplicada Rendeu Em Minha Vida Uma Fortuna E Não Somente Em Dinheiro Eu Aprendi Também Qualidade De Vida Aprendi Equilíbrio Aprendi Sofisticação Estilo De Vida E Sofisticação Não São Uma Mercedes Benz Não São Uma Quantidade São Uma Manera Única De Se Viver Mas Você Precisa Saber Se Está Trabalhando No Seu Plano Ou No Plano De Mais Alguém Quem Tem Influenciado No Que Você Faz Hoje Onde Você Se Encontra Em Este Momento Saber Em Que Parte Do Labirinto Do Sucesso Você Se Encontra Porque Conta A História Que Um Dia Um Barco Mandou Um Sinal De Socorro 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 Estamos Perdidos E A Torre De Controle Respondeu Dê Nos A Sua Localização Para Poder Orientar Vocês Como Chegar Ao Porto E Eles Responderam Esse É O Problema Nós Não Sabemos Onde Estamos E A Torre De Controle Respondeu Então Nós Não Podemos Ajudar Vocês Porque Se Dermos Instruções Erradas Podemos Acabar Afastando Vocês Ao Em Vés De Aproximá-los De Terra Como Vamos Ajudar Vocês Se Vocês Não Sabem Onde Estão Você Está Ganhando Ou Você Está Perdendo Não Sei Eu Estou Jogando Mas Como Você Está Indo Você Tem Que Olhar Os Números Se Eles Estão Aumentando Ou Diminuindo Onde Você Está Em Qual Nível Você Está Por Isso Onde Se Encontram Os Industriais Cantores Jogadores De Futebol Bem Sucedidos Os Grandes Empresários E Os Grandes Líderes Do Marketing De Rede O Nível Alto Donde Se Encontram Os Autos Executivos De Empresas Empresários Bem Sucedidos E Profissionais Independentes Como Advogados E Médicos Bem Sucedidos O Nível Meio Alto E Médio Que Está Representado Pela Clase Média Gerentes Executivos Funcionários Públicos Com Trajetória Empresários Medianos O Nível Meio Baixo Que Está Representado Pela População Que Trabalha Em Empresas Em Cargos Menores Ou De Inicio De Carreira E Finalmente O Nível Baixo Que É Representado Por Operários Ou Empregados Em Casas Domésticos Motoristas E Demais Pessoas Com Renda Muito Baixa Que Só Permite Pagar As Contas Incluído Mais Um Nível O Nível De Pobreza Total De Miséria Que Existem Pessoas Também Que Não Tem Condições De Se Sustentar E Precisam De Fundações Ou De Assistência Do Governo A Chave A Entender Aqui É Que Você Pode Estar Num Nível Mas Você Pode Pular De Nível Tem Pessoas Que Já Pularam Dois Níveis Mas Para Isso Acontecer Eu Devo Inicia A Partir De 100 Mil Dólares Por Mês No Nível Alto 20 Mil Dólares Por Mês O Médio Alto 10 Mil Dólares Por Mês E O Médio 5 Mil Dólares Por Mês No Nível Médio Baixo Mil Dólares Mensais E No Baixo 500 Dólares Mensais E A Miséria Seria Menos De 100 Dólares Por Mês E Tem Muita Gente Que Nível Médio Por Exemplo Querem Tentar Viver No Nível Meio Alto E Como Não Tem Renda Para Isso Vivem Se Endividando Com Dinheiro Do Cartão De Crédito Do Cheque Especial Das Parcelas E Do Crédito Isso Não É Sábio Nem Inteligente Se Que A Chave Seria Primeiro Identificar Em Venda E Mesmo Aumentando Seus Ganhos A Chave É Você Continuar Vivendo No Nível Inferior Ao Que Te Corresponde Para Poder Poupar Suficiente Dinheiro Para Fazer Bons Investimentos E Assim Poder Subir Pela Escada Do Sucesso A Chave Então É Não Pular Do Nível Antes De Tempo Por Isso Eker Fala No Seu Livro Segredo Da Mente Milionária Que Dificilmente Alguém Que Não Desenvolva Sua Cabeça Para Conseguir Conservar Uma Quantidade De Dinheiro Por Isso Hart Becker Fala No Seu Livro O Segredo Da Mente Milionária Que Dificilmente Alguém Que Não Desenvolva Sua Cabeça Vai Conseguir Conservar Uma Quantidade De Dinheiro Além Da Sua Capacidade De Administrá-lo Isso É Provado Por Quem Já Ganhou Na Sena Ou Heranças E Pouco Tempo Depois Perdeu Tudo Para Voltar Com A Quantidade De Dinheiro Que Seu Próprio Desenvolvimento Pessoal É Capaz De Administrar Por Isso Não Se Preocupe Se Você Já Fez As Mudanças E Ainda Não Tem Tanto Resultado Porque Mais Cedo Ou Mais Tarde Vão Se Igualar Mas Se Você Está Recebendo Dinheiro E Seu Nível De Liderança É Baixo Deve Se Preocupar Porque Assim Também Mais Cedo Mais Tarde Sua Renda Vai Igualar O Seu Nível De Liderança Para Maiores Informações Sobre Este E Liderança Liderança Liderança